O que você faria no Dia do Pobre? Faria a mesma coisa de sempre, trabalhando, estudando, não mudaria nada. Ficaria em casa, né? Comemorar. A pergunta parece até meio estranha, mas é real. Um projeto de lei instituído no Dia do Pobre foi apresentado na Câmara Municipal de Maringá. A proposta partiu do vereador Alex Chaves e gerou polêmica. O senhor está sabendo desse projeto para a criação do Dia dos Pobres? Eu vi comentários sobre isso aí. O senhor é a favor ou como? O pobre não tem um dia específico para ter uma comemoração. É uma coisa muito desnecessária no momento que a gente está vivendo. Eles deveriam fazer um projeto para abaixar a passagem da empresa circular da cidade, melhorar a situação da rodoviária, do que fazer isso, né? Nesse documento em que tivemos acesso, é claro, o Dia Municipal dos Pobres seria celebrado todos os anos, no 30º domingo após a Páscoa. Entraria no calendário oficial do município e, além disso, até promoveria eventos referentes à data. Eu acho que o projeto desses é meio desnecessário. A falta de respeito, né? Porque acho que não se deve comemorar o Dia dos Pobres, né? O pobre luta, 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 tanto com as coisas e acaba ficando sem nada. Deu para ver que a grande maioria dos moradores não concordam com a ideia de um projeto como esse. Em razão da grande repercussão negativa, fez que o vereador pedisse o arquivamento do projeto para reformular. Resta saber se mesmo com tudo isso, será aceito pelos moradores.